E eu lembro até da televisão que eu tava vendo esse teu gol, que você fez contra o Volta Redonda, final do Carioca de 2005, né? Como é que foi esse gol? Eu ouvi uma história que você cabeceou e depois que você foi ver que foi gol, como é que foi isso? Alô, torcida, tricolou? Eu costumo dizer que eu não sei nem o que eu tava fazendo lá, né? Porque o lance já tava rolando, não era bola parada, não era nada. E o Leandro, que era o atacante, deu um chutão pra dentro da área e eu tava lá pro goleiro. Sendo que eu pulei pro goleiro, pulei, meio que rodando, né? Pô, e o cara com a mão e eu com a cabeça, né? Consegui ganhar, a bola bateu aqui na parte de trás da cabeça. O pessoal fala que eu boto com o curuco. E a bola, quando eu vi, a bola tava entrando pro gol. Falei, caraca, eu não acredito que eu fiz o gol. Pô, 3x1, 47 no segundo tempo, gol do título. Caramba! Eu quase vou furar no fosso. Mas você viu a bola entrando ou viu só o torcido? Na hora que a bola bateu, ainda deu tempo de ver a bola indo pro gol. Aí tu tem aquela... Pô, é verdade ou não era, né? Aqueles dois segundos ali e depois... Aí ficamos comemorando uma semana. Rocha Miranda parou. E roubou muito samba de cerveja? Com certeza. Lá em Rocha Miranda, sabe, é do lado de Madureira. Lá é a área do samba. Antônio! Obrigado aí. Muito obrigado. Adorei a nossa gravação aí, ó. Brum! Brum! Valeu, rapaziada! Brum! Brum! Brum!